Estamos de volta com a Alerj Entrevista, hoje com o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que presidiu a CPI dos royalties do petróleo. Nós fomos para o intervalo falando sobre a parte mais misteriosa, a parte não possível de ser divulgada a respeito do que ele descobriu pós cinco mandatos, uma experiência gigante aqui na Alerj. Mas, deputado, existe alguma coisa que o senhor possa contar para a gente da metodologia, do caminho que o senhor percorreu para conseguir esse bom resultado, esse final feliz para o Estado do Rio? Cláudia, a síntese final da CPI, eu diria para você que a gente conseguiu de documentos que foram entregues nos momentos finais, porque nós não tínhamos conhecimento do que era a receita bruta da Petrobras de arrecadação de venda de petróleo no estado do Rio de Janeiro e os respectivos abatimentos que eles fizeram para fazer o cálculo do repasse do royalties de participação especial. para você ter uma ideia, nós pegamos a série histórica dos últimos dez anos, nos últimos dez anos acumulados, a Petrobras teve de receita bruta, não cada cadeira não, um trilhão de reais. E ela abateu 500 bilhões de reais. Isso quer dizer 50% de abatimento. Um abatimento no topo, no topo do topo. Se você botar isso na média por ano, nós estamos dizendo que ela arrecada, em média por ano, só no Rio de Janeiro, de receita bruta, 100 bilhões de reais. E abate 50% disso. Com isso, nós conseguimos verificar que esses abatimentos estão muito exagerados, principalmente naqueles três itens que eu falei. O afretamento, que é feito todo lá no exterior, a depreciação e o provimento para a desmobilização dos seus ativos de exploração de petróleo e gás. Então, o olho da fiscalização vai ter que ir fundo nesses três itens e também examinar o pretérito desses três itens, principalmente do afretamento. Esse recurso, ele tem alguma rubrica? Ou seja, ele vai ser diretamente destinado a algum setor? A CPI já deixou algum caminho marcado? Não, porque esse dinheiro é dinheiro... Olha só, são dois tipos de recurso. O de Rote, participação especial, é todo carimbado. Ele vai para o FECAM, tem um pedacinho que vai para a educação e o grande montante financia o Rio Previdência, que é o sistema de pagamentos de nativos e pensionistas. Então, esse é carimbado. Agora, o outro volume de dinheiro, que são dos créditos tributários que o Estado teria, é da cadeia produtiva de óleo e gás de ICMS. Aí vai para o Tesouro. E aí o Tesouro dá o destino consoante à lei orçamentária também, que já foi aprovada e aprovada todo ano. Aí cai no caixa em geral. Aí serve para educação, para saúde, para segurança pública, para investimento, para o Fundo Soberano, principalmente. O ICMS estava em 3% no produto final? É isso? É. O ICMS, hoje, é 3% no produto final. Isso foi derivado da lei do Repetro, que também aprovamos no ano de 2019. Mas, na verdade, tem uma outra coisa, Cláudia, inacreditável. Todo ICMS que a produção de óleo e gás produz também é abatido do hot de uma participação especial. Por via de consequência, eles só adiantam para depois se ressarquirem. É absolutamente inacreditável. Ué, mas é isso mesmo? É porque é tão estranho que até soa... É isso mesmo? Quer dizer... É isso mesmo. É uma das leituras que é feita da tal resolução da NP-12 de 2014. Por isso que um dos itens que nós insistimos na CPI é fazer uma revisão geral dessa resolução. porque é inadmissível que o ICMS seja colocado como gasto de produção e descontado do cálculo da participação especial. Eu acho inadmissível. Lógico. O senhor, como defensor, um ferrenho defensor do Estado do Rio... Agora, isso começou em 2012, não foi? Olha, eles já faziam com qualquer ICMS. Porque essa resolução é de 2014. Antes de 2014, tinham outras regras, mas tão generosas quanto essas. Mas o grande problema da generosidade é a falta de fiscalização. Porque quando você não fiscaliza, você interpreta segundo o seu desejo. É como é o imposto de renda. O imposto de renda, o que ele faz? Tem as regras. Aí o contribuinte promove os seus descontos. Aí o imposto de renda tem a malha fina. Caiu na malha fina, a conversa é outra. Para aquele que não faz a declaração corretamente. Com a Petrobras e as outras concessionárias, não tinha malha fina. Se não tinha malha fina, vamos que vamos. O senhor sabe que existem quatro computadores no mundo que são capazes de fazer essa repescagem do imposto de renda. Isso eu estava conversando, entrevistando outro dia um advogado tributarista lá de São Paulo. E aí o senhor está me parecendo um desses computadores. Porque a Petrobras se torna uma empresa tão gigantesca e tão misteriosa e com tantas maneiras. E aí vem o senhor do alto do seu quinto mandato, entendendo bastante de Estado, de legislação, e consegue desvendar isso tudo. Qual foi o tamanho da equipe, deputado, que o senhor teve que mobilizar para, em tão pouco tempo, conseguir um resultado tão incrível para o Estado? Bom, além da minha assessoria e da assessoria do deputado Márcio Pacheco, eu botaria aí pelo menos três pessoas em cada assessoria prominente, a minha coordenada, que vai dar para ela, nós tivemos também alguma colaboração de um auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, da nossa Procuradoria do Estado, do procurador da Casa, o doutor Rodrigo Lopes. Então, eu diria que foi uma equipe aí de umas 10, 12 pessoas no máximo. E como que se consegue auferir esses números que são referentes ao exterior? Quer dizer, vocês tinham que depender exatamente do fornecimento de informações advindas da própria Petrobras? Exatamente, porque, olha só, esse dispositivo, que só a CPI pode utilizar, ele é fundamental. Você oficia e aquele que está sendo, entre aspas, investigado tem cinco dias úteis para responder. Não pode se negar a responder. Não tem esta hipótese. E exatamente por isso que o procedimento que a gente fez de pergunta, resposta, pergunta, resposta, fora o que ela é debatido oralmente nas reuniões, foi fundamental para a gente chegar lá no clube, tudo, tudo, tudo que a gente de fato queria. A gente foi tirando aos pedacinhos. Ora tirava da Petrobras, ora tirava a DNP, confrontavam com outro, fazer o cheque com os números que a fazenda tinha ou com a procuradoria. Então, foi trocando informação e deu muito trabalho, porque cada documento precisa ser lido, ser analisado, reperguntado, confrontado. Então, foi uma CPI de muita dedicação. E nós devemos, essa CPI também, eu acho que isso precisa ser citado, ao André Siciliano, porque a ideia original dessa CPI foi dele. Eu entrei em co-parceria com ele e ele pediu que eu decidisse. Porque ele verificou claramente que tinha alguma coisa estranha nesse abatimento. E também deu todo o apoio possível à realização da CPI. Então, o êxito não é do deputado Luiz Paulo, do deputado Márcio Pacheco, o êxito dessa CPI é do parlamento como um todo. Tanto é que o nosso relatório plenário sequer teve alguém que fez alguma emenda, descontou, quer dizer, foi uma unanimidade. Agora, tem uma outra condicionante. A CPI também propôs que o Tribunal de Contas do Estado faça um órgão interno de fiscalização e controle só dos royalties da participação especiais. Ele tem um órgão interno para controlar a arrecadação tributária, mas não tinha do royalties da PE. E daqui para frente, a partir do ano que vem, a própria comissão de tributação que eu presido vai acompanhar o desenrolar de tudo aquilo que foi proposto pela CPI, que foi aprovado no relatório pelo plenário. O plenário é soberano para definir funções e atividades. Dados devidos louros ao presidente André Siciliano, que é um homem de números, ele adivinhando antes ser deputado estadual e presidia a casa, ele era um homem do mercado financeiro. É muito adequada essa ideia que o senhor teve, que a CPI teve, melhor dizendo, de colocar, envolver o Tribunal de Contas, porque nada mais justo do que eles que são especialistas e têm aquele corpo enorme fiscalizar isso. Agora, deputado, houve alguma surpresa pessoal para o senhor? Quer dizer, os números que o senhor conseguiu e a CPI conseguiu apurar foram da mesma magnitude que o senhor já imaginava? mais para cima, mais para baixo? Como é que é o balanço pessoal do deputado Luiz Paulo? Eu tive, Elcórdia, três grandes surpresas. Três grandes surpresas. Primeiro, eu confesso que na Assembleia Legislativa, e mesmo fora da Assembleia, quem não vive esse dia a dia, a não ser os próprios gerentes dessas áreas da Petrobras, que poucos no NP tinham algum conhecimento do tamanho dessa questão. A grande surpresa foi conhecer esse enredo, que eu jamais imaginava que havia um enredo tão danoso. Era a primeira surpresa. A segunda grande surpresa foi perceber que o volume de dinheiro era altíssimo, em função dos 50% de abatimento. É um abatimento parrudo. E verificar que há quantos anos o Estado vem sofrendo com isso, pelo menos uma década. Até porque eu não posso voltar mais do que dez anos atrás. Aí cabe uma explicação. ICMS, a gente só pode voltar, sim. Compensações financeiras, como essa questão do Vibebete, pode ir no passado, dez anos atrás. E a terceira surpresa, Cláudia, foi a mesma que você teve. Como abate o ICMS para calcular a PE? Inacreditável. Você abate o imposto que você pagou. Então, eu citei essas três para não citar outra. Essas três foram as que mais realmente me deixou perplexo. Agora, Cláudia, eu não tenho dúvidas. Essa é uma briga desproporcional. Eu costumo brincar que o candidato à presidência da República, os candidatos à presidência da República, em 2022, não deviam anunciar quem ia ser o seu vice, não. Deviam anunciar quem ia ser o seu presidente da Petrobras. Depois do presidente da República e do Supremo Tribunal Federal, quem tem uma caneta mais forte é o presidente da Petrobras. Então, é uma luta difícil, não é? É, mas é preciso ter uma experiência do alto da sua para poder visualizar e compreender isso. E é por isso que o senhor é nosso convidado de honra aqui do Alerja Entrevista. O senhor saiba que as câmeras e os nossos microfones estarão, estão sempre abertos ao senhor, porque realmente o senhor é um deputado que traz muita riqueza, conhece demais e tem uma participação muito efetiva no parlamento. Então, o Estado do Rio, aqui, em nome do nosso programa, a gente agradece ao senhor, porque é uma vitória histórica para todos nós, cariocas, fluminenses, e eu diria brasileiros. Então, muito obrigada por o senhor trazer luz a esse assunto e nos tirar da ignorância, deputado. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Eu tenho sim, Jorge. Uma das coisas que eu vou agora conversar com o nosso presidente André Siciliano é para ele mandar a porta do relator da CPI, além daqueles que a CPI já aprovou, para os governadores do Espírito Santo e de São Paulo, porque estão padecendo do mesmo problema. Esse é um problema de todas as unidades federativas. Já que a gente, pelo menos, começou a abrir essa porta, é necessário que os outros estados entrem no mesmo diaposão, porque são dois grandes estados, depois do Rio de Janeiro, produtores de petróleo, principalmente agora em São Paulo, quando o pré-sal se estende para lá. Então, nós queremos te agradecer, tá? Pela sua proatividade. E saiba, sempre nos inste aqui, porque, sempre que o senhor precisar, estaremos aqui para ouvir toda essa riqueza do seu mandato, tá bom? Muito obrigada e até o próximo programa. Até, Tói. Tchau, tchau. Obrigada. E obrigada a você que esteve aqui conosco, nosso querido espectador, que é para você que nós trabalhamos e nos desempenhamos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto